Oi, oi gente, tudo bom? Então a gente tá aqui pra gravar um vídeo da água Que a gente viu no canal Da Nina ou da Fabiana Então a gente vai fazer educação física depois disso E é de verdade E a gente colocou uma colinha Que assim, é pra molhar, mas nem tudo E a gente vai fazer vídeo E por que vídeo que é? Pra gente rir A gente vai precisar rir, a gente já vai estar rindo Eu não rio, vai rir logo que vai Eu vou ficar fazendo careta Ai, aí o que é? Eu não sei Ligando para os outros, alguma coisa assim Vai, então quando começar o vídeo A gente começa Vamos explicar o que a gente tá falando aqui Eu tenho ideia pra quem é que eu sou Não fui eu que tenho ideia A gente vai deixar vocês Fazem comentários Mais nossas publicações, botando números no WhatsApp Botando ideias Para vocês saberem como vocês pensam Primeiro número que te deixaram Na minha fanpage Mas eu vou Você para Sua vaca Sua vaca Gente, Júlia, eu tô toda molhada Eu tô babando Conseguiu agora Ai, Júlia, eu vou te fazer Vem cá, você tá morando aí? Por que, cara? De que? Fala, a Nath Você tem um pouco dentro de suas telas Legal A próxima vez você é melhor Eu vou te fazer uma pirocrata Você sai da casa Você tem um sacramento da boca? A Nath, conta essa história pra gente Momento ou atenção agora A boca, menina Você sabe que você tá falando com a Nath Não é? Eu tô me arrumando de novo Eu acho que não Eu tô cheio de burro Foi você que peitou, né? Fala A produção do cú A gente tá fazendo uma broma A gente ia saber se é sua mãe A gente ia saber se é sua mãe A gente ia fazer o programa do cú E chica o programa do cú O que mais programa do cú tem? Não tem, não tem? Contabilidade, gente, eu adoro Porque eu não tô com medo Porque eu não tô com medo Tô gravando, mas tem um jogo Em semana você não faz ideia Porque é fã Você não tem outro jogo Tem um passarinho E com esse passarinho você vai gastar Ai, meu, eu tô na mesma situação que você, meu querido amigo Fica doce E você? E o meu bom Gente, enquanto isso eu vou secar atuado Porra Gente, eu vou Não fala pra ela, mas eu não quero chegar Eu vou despear agora na cara dela Então vai E o cara que desenvolveu esse jogo Ele tinha, mas provavelmente Não, eu vou despear agora Não, eu vou despear agora o que aconteceu? eu não sei o que aconteceu eu comprei um carinho de bebê que é meio chato eu não sei mesmo eu não sei o que aconteceu 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 você falou que eu amo eu você me ama eu vou te processar eu vou te processar eu vou roubar tanto o seu dinheiro eu vou roubar todo o seu dinheiro eu vou roubar da seu nome eu tô... você é minha filha o que? o que? o que? ah não vai ser verdade só que a gente poderia fazer agora só que a gente não vai fazer porque WWW.br gente, sério olha muito olha no Instagram então gente, é isso espero que vocês tenham gostado gostam da Milena, né? muito? é isso super beijo pra vocês e até os próximos vídeos tchau 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 beijo tchau, beijo gente